Esse é o clube da associação Artex, na época, agora deve ser Coteminas, né? Aqui na Rua Progresso. Bonito, campo de futebol. Esse campo, há muitos anos atrás, antes de haver a fusão entre Artex e Empresa Garcia, chamava-se Clube América. Depois disso, lá o Clube Amazonas, que era da empresa de Cilio Garcia, foi fechado, porque Artex, hoje Coteminas, comprou. E agora tem esse clube aqui, dos funcionários, né? É pra ser, pelo menos, né? Dos funcionários da Coteminas. Lugar bem bonito. Tem área de festas, na lateral, churrasqueiras. O bosque aí é muito bonito. Lugar bonito mesmo. Tem futebol de salão também. Tem duas, me parece. E tem o ginásio de esporte grande lá. Também, claro, vôlei, futebol de salão, basquete. É bem completo lá. É bem completo lá.